TV Portal da Chapada Diamantina chegando até você nessa manhã maravilhosa, seja bem-vindos, seja bem-vindas a cada um de vocês que nos acompanha agora pela nossa TV Portal da Chapada Diamantina no YouTube, Facebook, Instagram e muito mais, tá bom gente? Hoje estamos aqui na Arena Temosinho para a Copa Caatinga. Tchau, tchau. 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 E também tenho que agradecer cada um do apoio, que está nos apoiando aí, porque sem o apoio deles não seria possível eu sozinho conseguir chegar até aqui. Tenho que agradecer aí Felipe Brito, o presidente da Cama, Almir Pessoa, César do Povo, Neide Tranqueira, Sivaldinho e também os meus patrocinadores. Agora eu não vou lembrar o nome de cada um, mas tenho que agradecer cada um deles, tenho que agradecer cada um que está aqui presente nessa copinha, porque sem eles também não tem como a gente fazer. E vou te falar, é difícil agarnizar, mas tem noite que a gente perde sono, mas o bom é chegar aqui, chegar na reta final e saber que com a ajuda de Deus tudo vem dando certo. E é isso aí, e você está de parabéns pelo esse lindo trabalho de vocês aí, pelo apoio, enfim, está de parabéns aí pelo trabalho aí, beleza? Você e sua equipe. Beleza Zói, Zói, o ano que vem se Deus quiser ao vivo né? Se Deus quiser, era para ser ao vivo esse ano, mas infelizmente não deu certo a internet chegar até aqui para poder a gente estar concluindo isso aí ao vivo, mas se Deus quiser o próximo ano a gente já está aí com a internet e todo equipamento aí para a gente fazer ao vivo aí para todo mundo. Para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estiverem de longe, para estar assistindo a gente também aí de longe a Copinha da Caatinga, que ultimamente está sendo só crescendo, só sucesso. Tem que agradecer também os meninos ali que me ajudam aqui, entendeu? Os seguranças que estão dando o apoio, os trios de abritagem também, tem que agradecer cada um que faz parte dessa Copinha, só tem que agradecer. Exatamente, Zói. Ô Zói, fala para mim da premiação aqui da Copinha. Ó, a premiação esse ano, primeiro lugar, 4 mil reais, mais troféu, mais medalha. Segundo lugar, 2 mil e 500, mais troféu, mais medalha. Terceiro lugar, mil reais, mais troféu e mais medalha. E troféu para goleiro campeão e troféu para artilheiro e mais 150 reais para cada um. Que bacana, está vendo a Copa da Caatinga cada vez crescendo mais, né? E é claro, com a premiação bacana, hein, Zói? Sim, sim, é. Eles merecem, né? Porque eu vou te falar, encarar uma lua dessa aí tem que ter força de vontade e garra. E o coração tem que estar bom, né? Porque assim, não. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Tem fé em Deus, meu Deus, é. Eu tenho muita fé em Deus e vai dar tudo certo. Isso mesmo, Zói. Muito obrigado e tudo de bom, tá? Obrigado a você, obrigado a sua equipe aí. Tamo junto. Depois nós volto a falar mais. TV Portal da Chapada de Amantina. Estamos aqui com o Sandrak, né, irmão de Zói da Van. É claro, organizador da Copa Caatinga. E ele que tá aqui também dando uma força aqui no bar. Eu quero perguntar aqui a Sandrak, né, o que que tem aí pra galera tomar hoje? Praticamente tem de tudo, mas tem Heineken, tem Budweiss, tem Brahma, tem Skol, trincano, gelada. Quem querer beber a cerveja mais gelada vem pro torneio da Copinha. Isso mesmo, aqui na Arena Temosinho, não é isso? Isso mesmo, Temosinho, São Mateus. Isso mesmo, muito obrigado, tá? Tudo de bom pra você e bom trabalho. Obrigado, bom trabalho pra você também. É aí a nossa TV Portal da Chapada de Amantina chegando até você. Vem com a gente. Estou aqui com o Negão, né, ele que prestigia aqui também esse grande evento aqui da Copa Caatinga, né, de futebol, sou site. Negão, fala pra gente, né, qual a importância dessa Copa Caatinga aqui na nossa região. Bom dia a todos. Eu acho que o Zói tá de parabéns, né, por um evento desse. Eu gosto do esporte, também sempre gosto de fazer esses eventos. Ele tá de parabéns pelo espetáculo que tá aí hoje. E eu acho que melhor que aqui, nós não temos como fazer, não. O Zói tá de parabéns, eu agradeço muito aqui, sempre eu venho aqui. Os vereadores apoiam muito ele. É muito bom o esporte, você tira muitas pessoas de outros canos, né? Isso é muito importante. Aí, o nosso goleiro é Edelson aí, ó. Nojento, Edelson aí. Isso, Edelson. O Edelson já falou com a gente hoje, né? Já. Edelson é o grande goleiro da panelinha, não é isso? Eu vi o jogo dele hoje aí, que eu achei um pouco atrasado, mas eu tô torcendo pro time dele aí. Da panelinha. Eu sei que ele vai dar trabalho, o São José vai dar trabalho pra ele, mas eu tô torcendo pro time dele. E é o seguinte, a panelinha foi campeão o ano passado, né? É, mas tem time bom aí. O São José de Noé tá preparado pra encarar o time dele. Com certeza aí que vai ser um duelo bonito. Vai, vai, vai ser um duelo. Vai se frutado aí. São dois times grandes, assim, de muitos jogadores de outra região, mas estão preparados os dois times aí. Eu acredito, vou torcer pra Edelson. O Monsenhor vai dar trabalho. É da sua região, vai dar trabalho. Tá certo, então, Negão. Negão, os seus agradecimentos. É, agradecer a todos aí, porque Deus abençoa que acaba tudo em paz, né? Que é o mais importante do futebol. E pra mim, eu vim aqui só pra prestear o esporte e ver meus amigos, que a gente só vê mesmo no esporte ou em outros locais de eventos, né? Então, só tenho que agradecer a todos e bom trabalho pra vocês aí. Muito obrigado, Negão. Tudo de bom pra você, tá? Falou, obrigado. É isso aí, Negão, lá da Boca da Mata, conversando com a gente aqui, né, na nossa TV Portal da Chapada Diamantina, chegando até você. Então, venha comigo, venha comigo. TV Portal da Chapada Diamantina, chegando até você. Estou aqui com o seu Aníbal e ele vai falar um pouquinho aqui, né, desse grande evento que tá acontecendo aqui. Seu Aníbal, você gosta de futebol? Primeiramente, bom dia. Gosto, sim. Gosto. Bom dia pra todos. Gosto muito do futebol. A primeira vez que eu tô vindo aqui é hoje, mas tô gostando muito. Bacana, um ambiente bacana aqui na Arena Temozinho, né? É, todo mundo bem apresentado pra gente, bom atendimento, mas tudo bom. Não precisa melhor daqui. Já foi atleta, já jogou bola? Já, joguei, ponto. É, joguei. Mas hoje não jogo mais porque a idade não dá mais, né? Mas que joguei, joguei. Então tá legal, seu Aníbal. Então, ó, tudo de bom pra você. Você fica na torcida aí, né? E torcendo aí para o time, né? Que vença o melhor, não é isso? Obrigado. Eu tô torcendo pra Edelso. Opa! Então Edelso tá com o fã clube aqui hoje, hein? Então tá bom, então. Muito bem, obrigado. Um abraço, tudo de bom pro senhor, tá? Obrigadão. É isso aí, a nossa TV Portal da Chapada Diamantina chegando até você. Vamos pra cá. Esse aqui já chegou com a cerveja gelada. Mostra a cerveja gelada, mostra a cerveja gelada pra câmera aí. É isso aí, rapaz. Chegou com a cervejinha aí, né? Vamos conversar um pouquinho. O seu nome? Lorival Alves Silva. Ô, Lorival. Você é da onde, Lorival? João Vaz. João Vaz. Vem torcer pro João Vaz aqui hoje. É a primeira vez, né? Tá certo. Então, você já é torcedor fanático mesmo do João Vaz? Já. É, então firme. E o futebol do João Vaz, como é que tá? Tá razoável, né? Tá bacana, então. Então, o João Vaz tá jogando agora, nesse momento, né? Tá jogando nesse momento e tá perdendo, né? Até o momento. Tá perdendo dois e a um, né? Mas é isso mesmo. Pode dar a volta por cima, né? É, quem sabe, né? Tá bom, então. A sorte que ainda é Deus, né? Exato, exato, exato. Ó, e aí? Fala um pouquinho desse grande evento aqui da Arena Temozinho, do nosso amigo Zói. É que, pra mim, tá sendo um grande evento, né? Que é pela primeira vez que eu vim e pela... Pelo segundo, terceiro ano que ele tá fazendo, pra mim é uma grande emoção, né? E Deus que abençoa que é ele de continuar. É isso? É isso mesmo. Então, tudo de bom pra você, que você continue assistindo os belos espetáculos aqui. E, obviamente, eu agradeço a vocês e a todos os patrocinadores que estão patrocinando o torneio aí, né? É isso aí, muito obrigado, tá? Em primeiro lugar, o Mi e o prefeito, que eles também vão me dar uma ajuda da cavalgada minha lá, dia 17 de dezembro. E eu tô contando com eles. O Felipe Brito. Isso, eu tenho muita amizade com eles, que eles também fazem parte de contas, mas nós estamos por aí. É nóis, um abraço pra você, tá? É pra vocês também, obrigado. É isso aí, a nossa TV Portal da Chapada Diamantina, conversando com os torcedores, conversando com o povo, conversando com os atletas, dirigente, organizador e muito mais. Nós estamos aqui na Arena Temozinho. TV Portal da Chapada Diamantina, chegando até você, nessa manhã maravilhosa. Nós estamos aqui com o Zé Lambada, tá aqui também nesse grande evento, né? Aqui na Arena Temozinho. Zé, fala pra gente desse grande evento aqui, um evento bacana aqui, né? Do nosso amigo Zói, organização do nosso amigo Zói da VAM. É, Jário, aqui o torneio de Zói, são o torneio mais organizado da região, eu acho. É um espetáculo de jogo. E hoje aqui, nós estamos aqui nessa final, pra ver quem vai ser o finalista, quem vai ser o campeão, o vice-campeão. E aí eu desejo boa sorte pra todo mundo, pra todos os times que estão nessa final. E um abraço a todos, e um abraço pro meu amigo Zói. TV Portal da Chapada Diamantina, estamos aqui na Arena Temozinho, né? Na Copa Caatinga, estou aqui com o treinador do João Vaz, Vando, Vando. O que foi que aconteceu com o João Vaz, Vando, hoje aqui, né? Nas oitavas de final. Rapaz, eu achei que nós íamos passar, mas o primeiro tempo saiu 2x1, estava equilibrado, moço. Mas aí, eu não sei o que aconteceu, o time ficou meio desequilibrado, sei lá, não sei, entendeu? Mas aí, o jogo é assim, ganha o melhor, né? Então, nós temos que seguir pra frente, que tem mais torneios, né? No caso, e os meus jogadores são novos, eles não são tão experientes, entendeu? E aí, é trabalhando a mente deles, que eles vão melhorando, né? Tá certo, Vando. O que você tem a dizer sobre a organização aqui, dessa grande Copa? A organização foi 10, foi 10, sim. Bem da hora, entendeu? Não foi ruim, não. Pra mim, foi bom. Tá bom, então, um abraço pra você, tudo de bom, viu, Vando? Falou, então, pra vocês também, viu? Um abraço. É isso aí, acabamos de falar aqui com o treinador, né, da João Vaz, né? Que aí, o João Vaz perdeu por 6x1 no placar. Aqui, o São José ganha de 6. Vamos ali conversar com o pessoal do São José agora. TV Portal da Chapada Diamantina, chegando até vocês. Estamos aqui com o João Kleber, a gente vai bater um papo aqui pela nossa TV Portal. Ô, João Kleber, conta pra gente como é que foi esse grande espetáculo aqui. E vocês venceu, né, de 6x1. Foi um jogo difícil. A gente errou primeiro no começo do jogo, depois não voltou bem pro jogo. Deus abençoou, nós saímos com a vitória aí e seguimos forte. Vamos pra próxima batalha. A gente treinou a semana toda, firme e forte. E vamos aí, Deus abençoar pra nós sairmos aqui com o título hoje. Obrigadão, hein, Jário? É isso aí, João Kleber. Tudo de bom pra você, tá? Boa sorte. Você também, obrigadão. Deus abençoe. TV Portal da Chapada Diamantina, chegando até você, nessa manhã gostosa de domingo. Estou aqui com o treinador Zé. Zé, o São José veio forte, né, para brigar aí, para o título, não é isso? Bom dia a todos. A gente veio preparado pra gente buscar o título esse ano. Porque o ano passado a gente perdeu na sempre final. Esse ano a gente veio preparado e forte. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá com a vitória. A gente preparou pra isso. É isso aí, Zé. Tudo de bom pra você, tá? E boa sorte. Valeu, Jário. Gostar com vocês também. E sou aqui com o William, da equipe da Boa Esperança. William, você fez um belo futebol, né, de igual pra igual aí com a equipe de Cristalândia, mas infelizmente não deu, né, William? É isso aí. É, foi o caso. O time dele era bom. Tá tudo merecedor o time deles aí. O nosso time também, por nós considerar, inferior a eles. Mas nós jogamos muito aí. E foi um bom jogo. Ninguém saiu se machucar, graças a Deus. Aí que eu saí pro melhor agora, né? Isso. E agora vai ficar pra próxima, né, William? Se Deus quiser. É, agora só na próxima, agora no ano que vem aí, que ele apanhar de novo. Dar reforçado um pouquinho do nosso time também, né, que você vai correr mais. Pra entrar no pré-pare. Isso mesmo. William, o time de vocês é que dá boa esperança mesmo, né? É da Boa Esperança do outro lado do rio ou de onde é mesmo? É, aqui do outro lado do rio de Tranqueiras aqui. Aí é no município de Rio de Pontas, no caso. Mas é pertinho. Vai dar uns seis, oito quilômetros só. É pertinho. É de casa, só é o caso. Tá certo, William. Muito obrigado por conversar com a gente aqui na nossa TV Portal, tá bom? Valeu, obrigado a vocês também. É isso aí. Acabamos de conversar com o William, da equipe da Boa Esperança. E agora nós vamos conversar com a galera aqui da Cristalândia agora. Alan, fala pra gente aí como foi essa grande partida. Vocês venceram, né? É uma partida difícil, mas conseguiu vencer, né, Alan? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Chapada, Portada Chapada. É um jogo difícil, né? A gente sabe que é um jogo difícil. O time deles é um time marcador, duro, time troncudo, que chega forte nas jogadas. A gente teve dificuldade por causa também, a gente, todo jogador tá reclamando um pouco da bola, que a bola pinga demais. Uma bola diferente, estranha. E a gente teve um pouco de dificuldade com isso. Mas a gente sabe que aqui não vai ter jogo fácil. Já a fase final, o time que passou, não tem time em besta. Time em besta não passa, na verdade, né? Então aqui hoje só tem time em cascudo aqui. E graças a Deus a gente teve dificuldade, mas a gente conseguiu passar pra próxima fase aí. Se Deus quiser, a gente sai campeão daqui hoje. Pronto, Alan. Ó, lá vai ter o campeonato municipal, né? E você já tá preparado pra jogar pro qual time? Eu tô preparado pra jogar e fechado com o time do 7 de setembro. Tá legal, Alan. Então um abraço pra você, tudo de bom, tá? Valeu. É isso aí, acabamos de conversar com Alan aqui do time de Cristalândia. Cristalândia, tá bom? E daqui a pouquinho a bola vai rolar agora pra Espanhol e Santista. Então daqui a pouquinho aqui na nossa TV Portal da Chapada Diamantina. Vamos que vamos, vamos junto com a gente. TV Portal da Chapada Diamantina chegando até você. Estou aqui com o Sérgio da equipe Santista, né? Do Beira Rio. E nós vamos conversar um pouquinho aqui. Sérgio, infelizmente não deu, né? Infelizmente aí brigou, brigou, jogou de igual pra igual, mas o resultado não veio. Verdade, verdade. A gente começou bem. Infelizmente tomamos um gol aqui. Tipo de bobeira, né? Que é normal. Mas é aquele negócio, né? O jogo é jogado e eles fez a estratégia deles. Ganharam, mas fazer o quê? Mas o que vale é que a galera se empenhou até o final, né? E beleza, estamos aí. Mas o pior que assim, outra coisa. A gente tem que questionar também e falar da arbitragem. Eu observei a arbitragem no outro jogo, entendeu? Contra esse time aí. Eu não gostei, entendeu? Eles mandam demais no juiz, entendeu? Mas fazer o quê, né? Um tem que ganhar e vença o melhor. Venceu eles. Parabéns pra eles, né? De qualquer forma. Tá certo. Mas estamos aí, mas estamos representando aqui a equipe Santista Beira Rio. Nós não vamos parar por aqui, não. Estamos começando agora e vamos aí nisso. Certo, Sérgio. Mais um trabalho. Tá certo, Sérgio. O Santista Beira Rio é da onde? O Santista Beira Rio é o seguinte, é da região de Tranqueiras. Entendeu? Estamos aqui da região de Tranqueiras. Nós montamos um time de amador, de amigos, entendeu? Santista. E a gente brinca contra os times daqui, Flamengo, Palmeiras. E aí começamos a gostar e montamos essa equipe aí. E vamos à luta. Perder também faz parte, né? Isso mesmo. Sérgio, meus parabéns. Tudo de bom pra você e até a próxima, viu? Opa, valeu, valeu. Obrigado, valeu. Parabéns pra vocês também aí. Só tenho a agradecer a vocês aqui, que só faz PC a nós, hein? Isso mesmo, Sérgio. Valeu, Sérgio. Um abraço. Isso aí. Valeu, turma. Valeu. Tudo de bom pra vocês, tá? Eu estou aqui com o grande atleta Jorge Luiz, né? Aqui da equipe do Espanhol. Terminou o jogo agora. E ele vai contar um pouquinho como é que foi esse grande espetáculo. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É, graças a Deus, saímos com a vitória e agradecer primeiramente a Deus, né? Sair de Brumado, não é uma viagem tão perto. Os companheiros também, por dar o sangue debaixo de uma lua dessa, não é fácil. Mas o primeiro passo a gente conquistou, que é a vitória. E agora vamos descansar pra buscar os próximos jogos e que o Fé em Deus é campeão daqui. Exato. E hoje, conseguiu fazer o gol hoje? Hoje não saiu o gol, não. Mas saiu a assistência pro meu companheiro, que é a mesma coisa de um gol. Vale o mesmo. Exato. O que importa é os três pontos. Exato. Então tudo de bom pra você, Jorge? Também. Valeu, obrigado, irmão. Valeu, é nóis. Deixa eu conversar com esse grande atleta também. Primeiramente, seu nome? Silvio. Silvinho. Ô, Silvinho. O ano passado, um ano atrasado, você foi o artilheiro aqui, não foi? O artilheiro, graças a Deus. E estamos em busca aí de novo da artilharia. Saí com o gol hoje de novo. E vamos em busca aí de novo, né, da artilharia de novo. Silvinho, vocês vieram de Brumado, não é isso? De Brumado. A gente veio de Brumado, de longe. E vamos tentar conseguir aí nossa classificação aí, pra gente conseguir ser campeão aí. Porque nós saímos de longe, nós vêm com raça pra gente conseguir ser campeão aí. Pronto. Agora me fala só o placar desse jogo. Foi 4x3. Eita, saiu o gol, hein? Saiu o gol pra caramba. E aí os meninos é bom, os meninos é... Nós botamos pra ver o lado mesmo. Pronto, um abraço pra você, tudo de bom, tá? Abraço, obrigado, obrigado pela cobertura aí. Valeu. É isso aí, acabamos de conversar com o Silvinho aqui, né, da equipe da Espanhol, gente, lá de Brumado, tá bom? Daqui a pouquinho retornaremos o Vem Com a Gente na TV Portal da Chapada de Amantina. TV Portal da Chapada de Amantina chegando até você, estou aqui com o Davi, atleta da Chapadinha. Davi, fala pra gente como é que foi essa partida, meu amigo. Tá bom, amigo. Boa tarde, tudo bom? Uma partida difícil, as condições climáticas também, né, a gente vê que é difícil, mas é difícil pra todo mundo. A gente tinha combinado antes de entrar em campo que podia faltar qualquer coisa, menos vontade e raça. Graças a Deus, Deus abençoou a gente, finalzinho ali, conseguiu 1x0 e agora é esperar o sorteio pra ver o que é que vai acontecer. Tá certo, Davi. O time de vocês é daqui mesmo, Davi? É Barra da Estiva, representa a Barra da Estiva. Ah, tá. Então vem com grandes craques aqui pra jogar, hein? Um time muito esforçado, humilde, né, pé no chão e aí não tem nada a ganhar ainda não. A gente veio aqui pra ser campeão. Tá certo, Davi, muito obrigado. Tudo de bom pra você, tá? Tudo de bom, bom trabalho. TV Portal da Chapada de Amantina, estou aqui com o Girley, né, ele que é treinador aqui do Barça, né, infelizmente, né, Girley, acabou tomando um gol no finalzinho ali, né, você jogando pra caramba, né? Verdade, no finalzinho também foi um gol benção, um vacilo, bicho. É assim mesmo, né? É, e aí, Girley, eu tava vendo ali que o Barça, né, perdeu dois gols, claro, ali, né, infelizmente não conseguiu colocar essa bola no fundo do gol, né? Isso, dois gols fáceis, tem aquele velho ditado, né, quem não faz, leva, achamos a oportunidade, não fazemos, devemos o gol. Tá certo, Girley, então o time agora vai se preparar pras próximas competições, né? Com fé em Deus, ano que vem, nós estamos aí de novo. Tá certo, então um abraço pra você, tudo de bom, tá? Um abraço pra você também. Isso aí, conversando com o treinador aqui do Barça, né, aí perdeu o jogo, mas é claro, saindo de cabeça erguida, né? TV Portal da Chapada Diamantina chegando até vocês. Sou aqui com o atleta Diego, ele que jogou aqui pra equipe da Ovelha, e ele vai contar um pouquinho pra gente agora, né, como foi essa grande partida que aconteceu aqui na Arena Temosinho. Primeiramente, boa tarde, Diego. Boa tarde, Jairo. Tudo bem, meu amigo? Prazer estar aqui nesse campeonato, nesse torneio aqui mais um ano. Nossa equipe é uma equipe tradicional, sabíamos que hoje seria um jogo difícil, né? A equipe deles também é uma equipe de tradição na região. Primeiro tempo a gente buscou usar uma estratégia pra sair no contra-ataque, não conseguimos, né? Tomamos o primeiro gol, tivemos que sair pro jogo. Nisso que a gente precisou sair, tomamos o segundo, aí dificultou. No segundo tempo a nossa equipe melhorou, né? Conseguiu colocar a bola no chão, a gente colocou três atacantes. Melhorou muito o sistema de jogo da equipe, mas não foi possível. Como a gente tava atrás no placar, a gente teve que expor, né? E aí eles aproveitou, fez o terceiro gol, não deu pra gente passar. Fica a tristeza aí. O povoado da ovelha é um povoado que merece, é um povo batalhador. E gosta muito da equipe, né? Mas é isso aí. Bola pra frente e ano que vem a gente tá de volta. Tá certo, Diego. Você tava falando comigo, né, em off, que você tá voltando, né? Sim, sim. Eu tive que dar um tempinho aí de mais ou menos sete a oito meses por conta de lesão. Por conta de outras coisinhas também que meus colegas e os amigos mais próximos sabem, né? E aí tô voltando hoje, nesse torneio aqui. Não deu pra ajudar muito a equipe, mas é importante estar presente. É uma turma que tem uma amizade, né? Tem uma proximidade, então a gente tem que estar presente, né? Tá certo, Diego. Tudo de bom pra você, boa recuperação. É que você volte aí a jogar o campeonato municipal também, né? Lá de Ituaçu, tá bom? Beleza. Muito obrigado, Jair. Prazer falar com você novamente. E é isso aí. Boa sorte. Valeu. Valeu, Diego. É isso aí. Conversamos com o Diego aqui, o atleta da ovelha, da equipe da ovelha. Infelizmente perdeu aí no placar de 3 a 0, né? Mas futebol tem dessas coisas, né? Venha comigo. É a nossa TV Portal da Chapada Diamantina. TV Portal da Chapada Diamantina. Chegando até você, nós estamos aqui com o Beto, da equipe de Tranqueiras. E ele vai falar um pouquinho sobre a partida, né? Que ele jogou. E é claro, né? Fez aí também gols. Ó, Beto. Fala pra gente um pouquinho aí sobre essa grande partida. Primeiramente agradecer a Deus, né? Pela partida aí, sair com a vitória. Agradecer minha equipe também, que me ajudou a poder fazer gol. E agradecer o dono do evento, que o evento tá bonito. E o jogo foi bom também. Toda as duas equipes boas. Mas nós tivemos a sorte e passou aí. E com fé em Deus, ser campeão, chegar na final aí e poder sair com o troféu, ser campeão. Com fé em Deus. Vai motivado agora para as quartas de final, né Beto? Isso aí, vamos para a quarta de final. E que se Deus permitir, ir para a semifinal, para a final, para sair com o título. É isso aí, Beto. Muito obrigado por conversar com a gente aqui na nossa TV Portal da Chapada Diamantina. Eu que agradeço aí, tamo junto, é nóis. É isso aí, conversamos com o Beto aqui da equipe de Tranqueiras. TV Portal da Chapada Diamantina, chegando até você nessa tarde maravilhosa de domingo. Estou aqui com o vereador César do Povo. E a gente vai conversar um pouquinho. Primeiramente, boa tarde César. Boa tarde Jairo. César, conta para a gente como é que está nesse grande evento aqui na Arena Temosinho. Rapaz, para mim é uma honra estar aqui com esse povo. Povo querido, povo amado aqui, da família do amigo Zói. Participar desse trabalho social, desse trabalho de esporte que reúne tanta gente, tão bonito. É muito bom, muito gratificante. Você como contribuinte, colaborador desse grande evento, está aqui prestigiando esse grande evento. Fala um pouquinho aí. Jairo, como não contribuir para o esporte? Esporte é vida. E nosso amigo Zói faz um trabalho de excelência, que vale a pena participar, vale a pena contribuir e ver cada vez mais alavancar aqui e melhorar a cada ano que passa. E eu fiquei sabendo que você patrocina também alguns times femininos, não é isso? Isso aí, estou aí com o Zói, já patrocino o time dele, patrocino alguns times da cidade e podendo, irei estar ajudando outros times também. Isso aí César do Povo, aqui com a gente, falando na TV Portal da Chapada Diamantina. Eu quero agradecer a sua passagem por aqui, tudo de bom para você e boa sorte, hein? Valeu, obrigado, irmão. É isso aí, acabamos de conversar com o vereador César do Povo. TV Portal da Chapada Diamantina e estamos aqui com o prefeito Felipe Brito, prefeito de Ituaçu. E nós vamos conversar um pouquinho agora. Ele está aqui na Arena Temozinho e é claro, prestigiando esse grande evento. Primeiramente, boa tarde, prefeito. Boa tarde, Jairo. Quero aqui agradecer e parabenizar a todos os clubes que estão participando deste torneio. Parabenizar o amigo Zói pela iniciativa, né? É a quinta copinha, muito bem organizada, uma copinha que tem seriedade. E o mais importante é que o futebol engloba toda a região, não só o município do Torre Sul, também municípios vizinhos vêm participar. Então quero aqui parabenizar ele, parabenizar também as pessoas que apoiam este evento, os patrocinadores que fortalecem ainda mais. E o público em geral, que aposto com certeza que este lindo evento vai ter muito forró para todo mundo. Então deixo aqui meus parabéns a Zói e a todos aqueles que colaboram com este grande evento. Prefeito, vamos aproveitar e convidar a turma, a galera, para a abertura do Campeonato Municipal dia 7? Sim, sim, com certeza. O municipal que o pessoal tanto esperava, né? E aí vai resgatamos agora também o Campeonato Municipal de Ituaçu. Estou me convidando a você, não deixe de participar nos sábados e domingos, vai estar lá sempre movimentado o nosso Muritão, o Estado Municipal de Ituaçu. Tamo junto. Valeu, prefeito, tudo de bom para você, tá? Valeu, Jair, obrigado. Mais uma vez, parabéns à TV Portal da Chapada. É isso aí a nossa TV Portal da Chapada, falando diretamente aqui da Arena Temozinho. Estamos aqui agora com o vereador Ney de Tranqueiras e nós vamos conversar um pouquinho, né? Ele está aqui na Copa da Caatinga, na Arena Temozinho. Ney, primeiramente, bom dia. Fala para mim, Ney, qual a importância de você estar aqui, é claro, colaborando com essa Copa maravilhosa. Bom dia. Bom dia, Jair, bom dia a todos. É muito importante essa Copa que o Zói criou aqui na Caatinga, na região de Tranqueira, Tranqueira e região. O pessoal está muito feliz e é de grande importância. É esporte, hoje é vida, é tudo. E o Zói está de parabéns, o Zói é um cara muito organizado. E a população de Tranqueira e região, São Mateus, toda a região aqui só tem a agradecer. E é isso aí, Zói, continua aqui. O povo só tem a agradecer você. E tamo junto, Zói, tamo junto, Jair. É isso aí, Ney, você como colaborador também dessa Copa Caatinga, né? E para o ano também, você está junto também com o Zói, não é isso? Com certeza, ajudo no que posso, não foi muito, mas o que eu posso fazer... É isso aí, acabamos de conversar com o vereador Ney de Tranqueiras aqui na Copa Caatinga. Valeu, Ney, tudo de bom pra você. Obrigado, tamo junto. TV Portal da Chapada Diamantina, chegando até você. Estou aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu, presidente Almir Pessoa. E nós vamos conversar ao vivo, ele que é apoiador também desse grande evento, né? Mega, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Jair, boa tarde às pessoas que estão aqui assistindo. E esse ao vivo, mas infelizmente teve como, né, Jair? Exato. E aí nós estamos aqui dando o apoio aqui para fazer a matéria que você sabe fazer 100%. Exato, Mega. Mega, você é apoiador do evento, você também, né, está sempre prestigiando esse evento aqui na Arena Temosinho. Sim, Jair, é um evento que o Zói veio fazendo e a gente desde o início está dando apoio, dando suporte, marcando presença, porque é um evento bem organizado, arbitragem de qualidade, segurança. Ele preza muito os times, ele é um campo bem organizado e eu só tenho que parabenizar a Zói por esse grande evento que ele está fazendo na cidade, que por mais pessoas que venham a fazer nas outras regiões, a gente também está incentivando. Tá certo, Mega. E aí agora, vamos dar aquela notícia em primeira mão para a galera que está nos assistindo nesse momento, tá? E o nosso campeonato municipal? Nosso campeonato municipal, Jair, eu tenho uma parceria, Câmara de Vereadores, apoiadores, patrocinadores, Prefeitura Municipal de Ituaçu, vai ser ao vivo, é uma parceria que a gente vem junto aí há três anos, vamos mais uma vez fazer esse evento ao vivo aí para que o esporte Ituaçu ande o mundo todo. Legal, Mega. Então, próximo dia 7, no sabadão estaremos ao vivo diretamente do Muritão, não é isso? Com certeza, fé em Deus, no sábado, dia 7, estaremos ao vivo lá, com a TV Portal da Chapada, cobrindo todos os lances com o locutor Dota 10, Jair e sua equipe. Obrigado, Almir Pessoa, presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu. Muito obrigado pela parceria, tá bom? E continue apoiando o esporte do município. Valeu, Jair. Isso aí a gente tem que incentivar sempre para que a gente está na política, a gente também tem que incentivar o esporte, que é uma maneira das pessoas saírem das drogas, saírem das bebidas e a gente vem incentivando sempre o esporte Ituaçu. É isso aí, acabamos de conversar com o presidente da Câmara, Almir Pessoa. A Câmara, Almir Pessoa, Almir Pessoa. Bora, bora, bora! TV Portal da Chapada Diamantina chegando até você Estou aqui com o atleta Cleito do São José, é claro Jogaram muito, né, pra cá saiu 5x5 aqui E ele vai falar um pouquinho sobre essa grande partida Cleito, primeiramente, boa tarde Boa tarde, Arão, boa tarde a todos Foi um grande jogo, como vocês viram aí, um jogo pegado Dois times muito fortes Acho que, eu acredito que quem passou desse jogo aqui Possivelmente estará na final Porque os dois times mostraram muita garra Mas graças a Deus, a gente estava com mais sorte que eles E caprichamos mais que eles nos pênaltis e saímos com a vitória É isso aí, Cleito Então, parabéns, tudo de bom pra você E vamos lá, vamos pra semi, né Obrigadão, vamos com Deus A gente vai passar, se Deus quiser É isso aí, a nossa TV Portal da Chapada Diamantina chegando até você Zé, conversamos anteriormente Você falou que o time estava focado pra final Agora já deu mais um passo, não é importante? É, Jogaram, sempre a gente deu mais um passo A gente peguei um jogo difícil Saímos, ganhamos, eles empatamos, viremos E nós correu atrás do resultado E conseguimos empatar E conseguimos vencer esses pênaltis Então, da agora pra frente Quem vim, seja bem-vindo Não vai passar por todos Graças a Deus, se Deus quiser É isso aí, conversamos com o treinador Zé Lá do São José Valeu, Zé, tudo de bom Boa sorte, é nóis Ô Vitor, boa tarde Boa tarde E aí, você é daqui? Não, foi Boa Esperança Boa Esperança, veio prestigiar o Boa Esperança aqui Foi, o Boa Esperança perdeu, não foi isso? Perdeu de 3x2 3x2, mas tá bom demais O importante é estar aqui, né? Prestigiar o evento, né? É, o importante é estar aqui, né? E você gosta também de futebol? Gosto Joga bola? Jogo Então tá bom demais Muito obrigado, tá? Por conversar com a gente aqui na nossa TV Portal Obrigadão, viu? É isso aí, Vitor Quem é o outro garotão que vai vir agora? Boa tarde Boa tarde O seu nome? Gabriel Ô Gabriel, você é de onde, Gabriel? De Basílio Dom Basílio? Basílio Basílio, não diz onde fica? Ah, não sei não Não sabe não? A próxima de João Vaz Tá legal Então veio prestigiar também esse grande evento, né? O quê? Veio prestigiar o grande evento aqui, né? É Tá gostando? Tô Então tá bacana, hein? É, e Basílio perdeu também 6x1 É, mas o jogo foi bom Valeu a pena Então abração pra galera que vai assistir lá Um abração pra toda a galera Abração pra toda a galera aí, ó É isso aí, obrigado, viu? Obrigado, de nada É isso aí, quem é o outro garoto? O outro garoto que vai vir aqui? Eita E aí, seu nome? Guilherme Ô Guilherme Você é da onde, Guilherme? De Basílio Basílio também? Ah, tá Então tá aqui curtindo esse evento, né? Muito Tá gostando? Amei Eita Então tá bom Na próxima vai vir, né? Aham Então tá bom Dá um abração pra galera de casa Abraço Abraço e beijo pra todo mundo Eita, povo maravilhoso Quem é que vai falar agora? Quem é que vai? Corre aqui, ande o jogo começar Vamos lá E aí, o seu nome? Jonatas Ô Jonatas, veio de aonde? Sou de Basílio É, perto de João Vaz Minha comunidade, então Opa Jonatas, você joga bola? Jogo Isso, então essa turma aí que veio Joga bola com você? Joga O sonho do meu amigo ali É ser jogador E desse daqui, desse daqui também Desse daqui também não sei ainda E eu quero que o sonho Dê ser realizado E é isso Tchau Muito abraço Valeu, um abraço pra você Valeu É isso aí É a galera Mirim Vem aqui atrás de mim Dá tchau Vem cá, vem cá Todo mundo, todo mundo Todo mundo Tchau TV Portal da Chapada Diamantina Chegando até você Nessa noite maravilhosa Eu quero agradecer a todos vocês Que estão aí do outro lado Tá bom Estou aqui com o Léo Chaninha Da equipe de Cristalândia E é claro Ganhou o jogo aqui Jogou muito demais A equipe de Cristalândia Tá E a gente vai bater um papo Aqui na nossa TV Portal da Chapada Diamantina Léo Fala pra gente aí Como é que foi essa grande partida Então Chegamos no jogo aí Sabendo da dificuldade né Por ser um jogo pegado Mas soube suportar aí até o final Marcando certinho os caras A pressão E saímos com um resultado positivo né Vamos a ser no final E estamos aqui com o Silvinho Esse grande atleta de Brumato Silvinho Infelizmente não deu né meu amigo É Infelizmente não deu Mas sabe que a gente Estamos aqui com o dever cumprido Vemos aqui Fez um bom jogo Mostrou o que a gente veio O adversário foi melhor Beleza Mas aí nós mostrou nosso futebol Infelizmente nós perdeu e é isso aí E o ano que vem já volta de novo aqui Na Copinha Caatinga né Com certeza A gente já tem convite já Pra gente estar aqui E com certeza a gente vai estar aqui de novo aí Com cabeça erguida E mostrando nosso futebol Que a gente sabe fazer Silvinho um abraço pra você Tudo de bom Tá E vamos lá pros próximos campeonatos Obrigado Boa tarde pra vocês também Bom campeonato pra vocês Valeu Acabamos de conversar com o Silvinho Da equipe de Brumato TV Portal da Chapada de Amantina E estamos aqui com Tonho O treinador Aqui da equipe de Tranqueiras Tonho Fala pra gente Como é que vem aqui Essa equipe agora Pra disputar as quartas de final Essa equipe nossa aqui É pra manter É pra merecer A honra do ano passado Nós foi campeão E o objetivo nosso É ser campeão de novo Aí Tonho Tá legal Então aí Você vem com a equipe focada Vem com alguns reforços né Tonho Um reforço aí Pra ajudar a gente também aí É pra ir pra cima E o prefeito A minha pessoa Principalmente o Zói Que tem coragem De fazer um evento desse aqui Que ninguém tem coragem De fazer um evento desse na região Então tá de parabéns pra mim O Zói da Avon aí Certo Obrigado Tonho Vamos arrancar o jogo Um abraço pra você Viu? Tudo de bom É a nossa TV Portal da Chapada de Amantina Chegando até você Vamos com a gente TV Portal da Chapada de Amantina Estamos aqui com o atleta Bal Da equipe de Tranqueiras Bal Fala pra gente aí Né Desse grande espetáculo Agora né Que acabou de acontecer Vocês ganharam o jogo né 2x1 no placar É isso? É Jorge Agradecer aí Meus companheiros Que a gente fez um bom jogo A gente sabia que não era fácil Era um jogo duro Que a gente vê eles jogando E o outro goleiro deles pega muito Mas graças a Deus A gente conseguiu fazer Esses dois gols Que a gente achou E sai com essa vitória Agora vamos esperar O sorteio aí Pra ver se Se a gente joga Ou se vai pra final No chapéu aí Então o negócio vai ser bom demais Pode ir pra final direto né Isso Acho que tem um sorteio De trechinho que ficou parece Legal Bal Tudo de bom pra você Tá Boa sorte E que vença o melhor Daqui a pouquinho Nós voltaremos Obrigadão Jair Bom trabalho aí Valeu Thiago Valeu Bal É nóis É a nossa TV Portal Da Chapada de Amantina Estamos aqui com o Lorival Atleta da Chapadinha Lorival infelizmente Ficou no meio do caminho Né Lorival Primeiramente agradecer a Deus Foi um jogo difícil Nós sabemos que Ser uma equipe É um dos favoritos Nós veio pra ganhar Mas infelizmente Ficou no meio do caminho Mas se eu treinar Pra próxima Se Deus quiser A próxima nós Ficamos de novo O time de vocês Vem bem Vem focado Mas infelizmente O resultado Não conseguiu Não veio É Lutamos até o final Mas um erro Que nós deu Saiu o gol E foi complicado Aí atrás do resultado A equipe deles também É muito forte Mas vamos treinar Pra próxima Valeu Lorival Aqui na nossa TV Portal da Chapada de Amantina Aqui conversando Com o Lorival Da equipe da Chapadinha Tá bom A Chapadinha infelizmente Perdeu 2 a 1 no placar Para a equipe Aí de Tranqueiras E nós estamos aqui Com a Deilson E a Delson E a gente vai conversar Um pouquinho agora Né Eles Que é lá da Chapadinha Né isso Do time da Chapadinha Infelizmente o time perdeu Mas eles estão aqui Para conversar com a gente Na TV Portal da Chapada de Amantina Fala um pouquinho Aí né Da Copa Caatinga De futebol Foi a primeira vez Que a gente disputou aqui E sinceramente Não tem coisa mais melhor De que a gente disputar Um torneio Igual esse Um torneio que Sinceramente Eu chego a arrepio Porque foi Foi muito gostoso Foi muito gostoso Muito bom A gente gostamos demais Desse torneio A gente pecamos No No futebol A gente pecamos um pouco Claro que Não vão tirar Mércio Do adversário Mas foi bom Foi bom Faltou a gente Ter acertado Num pequeno detalhe Para a gente Ter saído daqui Num Vitorioso Mas espero Mas espero a gente Ter mais oportunidade Para que a gente Possa estar aqui Presente Novamente E aí A gente vai dar O título Para a galera Maravilhosa De Barra da Estiva Que está Tenho certeza Que está esperando A gente lá agora E tenho certeza Que em breve A gente vai dar o título Para elas Que elas merecem demais Isso aí Muito obrigado Tá bom Por conversar com a gente Aqui na TV Portal Da Chapada Diamantina Tá bom Eu que agradeço A satisfação é minha Isso Deixa eu ficar aqui Entre vocês Aqui Primeiramente Boa noite Eu gostaria que você falasse Um pouco Da participação De vocês Aqui na Copa Caatinga Primeiramente Quero agradecer a Deus Por esse privilégio Ter participado Pela primeira vez Da Copa Caatinga Foi uma satisfação Muito grande E um time Que saiu vitorioso Não foi a gente Mas eu creio Que todos que participaram Aqui Com certeza Saiu vitorioso A minha equipe Está de parabéns Toda a comissão Todos os jogadores Estão de parabéns A gente está voltando Para casa agora De cabeça erguida E que a gente Nunca podemos desistir Eu creio Que esse time Ainda tem muito a crescer Tem muito a conquistar Titos Foi uma honra Participar Quero parabenizar Zóio Pela organização Foi um momento Muito importante Para essa juventude Enfim Não tem nem palavra Para agradecer A minha palavra É gratidão Perdemos no jogo Mas a gente Estamos gratos Estamos saindo Vitoriosos Não pelo resultado Mas por ter participado E jogado De igual por igual Com qualquer outra equipe Que disputou o torneio Muito obrigado Pela sua participação Tudo de bom Para vocês Um bom retorno E o ano que vem Nós estaremos aqui Obrigado Deus abençoe E com fé em Deus O ano que vem Nós estaremos aqui Mais firme Mais forte Do que a gente Vinhemos ainda Valeu É isso aí Muito obrigado Tudo de bom É a nossa TV Portal da Chapada Diamantina Chegando até você É tudo mal Só a galera Que possa tomar Duas vezes Só aí Ae 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 Chama aí Ae Vamos na final Vamos levar o caneco Estamos aqui com o Ednilson Israel Nós vamos conversar aqui Pronto Pronto Tá vendo aí Tá vendo aí Então muito obrigado Por você estar aqui Nessa festa Do nosso amigo Zói A festa do esporte Amigo Zói Nosso amigão de guerra Jogo com ele também Nós temos um veterano aí Sempre a gente brinca também Nós é tudo veterano aqui Joga mais nós Um cara legal Gente bacana Sempre que continua assim Essa festa pra nós Todos os anos Né Isso aí Muito obrigado Por conversar com a gente Tá Obrigado a você Isso aí Israel Eu fiquei sabendo Que ele é de longe Né Ele é de longe A família é nossa Mas é de longe Mas tá aí Vai falar um pouquinho Eu sou da região também Pronto Israel São Paulo São Carlos E aqui é um encontro De amigos Né É onde que a gente Vem pra cá Já esperando ter um evento Desse Pra encontrar Muita gente Que mora no sítio Um dia desse É o lugar que reúne Aqui né Então graças a Deus Tamo tudo bem Sem confusão Que é o mais importante Sem bagunça E graças a Deus Tamo junto aqui Pra realizar mais um evento Desse Bonito Maravilhoso E aqui tá burrão É Não quis falar Apelido não eu falo Burrão Então tá bom demais E o tempo é mexeriqueira Vixe Maria Então pronto Vamos torcer pro time tranquilo Levar esse troféu aí Que nós merece né Vamos torcer Então um abraço Tudo de bom pra vocês Tá Obrigado a você Que Deus abençoe nós todos Que o retorno seja bem Pra nós todos Tá bom Amém É isso aí Então vamos lá Vamos dar aquele tchau Pra câmera aqui Valeu Aê Isso aí Valeu 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 Muito bem Mudando de pau pra cacete João Augusto da Cruz Pronto E junto como Bié Não é Pronto Então encontro dos amigos Aqui em Zói Sérgio Doide de Maró Pronto É ele mesmo Tá bom E chegou E chegou a 1.000 pessoas Aqui ó Presidente da Câmara E vereadores Valeu gente Valeu É a nossa TV Portal da Chapada Diamantina Chegando até você Com o goleiro da panelinha Adelso né Pegou muito hoje Infelizmente Não deu Pra chegar na final Não é Adelso Mas você Está aqui Pra conversar com a gente Na nossa TV Portal da Chapada Fala um pouquinho aí Adelso Do seu time Do time da panelinha E também Sobre Esse grande campeonato O campeonato de Zói É um campeonato diferenciado É um campeonato diferenciado É um campeonato Que todo mundo quer disputar Sempre reúne Os grandes jogadores Da região Sempre os melhores Infelizmente Meu time Passamos da primeira fase No primeiro domingo Chegamos hoje Passamos de novo Ganhamos Mas Nos pênaltis de hoje A gente foi infeliz Não conseguimos chegar A grande final Mas Quero parabenizar a Zói Pela O grande Campeonato dele Foi um grande evento E Infelizmente Não conseguimos chegar Na final Mas Pra abenizar As outras equipes Também Que foi Teve mérito São José Ganhou da gente Gol com mérito Também Se a gente ganhasse Se a gente ganhasse Se a gente ganhasse Com mérito Eles também chegaram Com mérito Também Aí que vença o melhor Tranquilas Graças a Deus Está na final também E estamos aí Prestigia nesse evento E Desde já Agradecer a vocês Que vêm Cobrir Cobrir Esse evento Aqui Obrigado É isso aí E estamos aí O ano que vem Estamos juntos De novo É isso mesmo Acabamos de conversar Com o Adelson É isso mesmo Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Jogo, jogo! Jogo, jogo! Entenda o CC! Pega a mão, pega a mão, pega a mão. TV Portal da Chapada Diamantina. Estou aqui com o grande goleirão João Lucas. Aqui da equipe de Crisalândia. João, fala um pouquinho sobre essa grande partida, meu amigo. Primeiramente, boa noite, Jojão. Rapaz, foi um jogo difícil. Você sabe, você manda São Zé. São Zé é um time que não tem bola perdida. Não tem bola perdida, mas nosso time, graças a Deus, conseguiu entrosar. Nós perdeu dois jogadores importantíssimos ali. Machucou o joelho, a virilha, jogando na raça, na vontade, arrastando. E é isso aí. Só tenho que agradecer esse belo campeonato de Zói. Agradecer vocês e a TV da Chapada por estar fazendo essa transmissão aqui, ajudando a gente. E eu só tenho que agradecer vocês. E partir o final, fé em Deus, segue essa vitória daqui hoje. É isso aí, João. Então tudo de bom para você e um excelente final de campeonato. Valeu, Jai. Tamo junto. Boa noite para vocês aí. É isso aí. Acabamos de conversar com o grande goleirão João Lucas. Zé, o time jogou muito, graças a Deus. Infelizmente, ficou aqui no terceiro colocado, né? E aí, o que você tem a dizer na final desse grande espetáculo? Jaiarão, o que eu tenho que falar é agradecer muito a Deus pelo time nosso que nós temos, que nós jogamos o time de casa. Foi uma partida muito difícil. A gente saiu perdendo e conseguimos empatar o jogo. Infelizmente, nós fomos para a pênalti. Pênalti vence quem é o melhor. Então, hoje não foi o nosso dia, mas a gente agradece muito a Deus pelo terceiro lugar que a gente ficou. Então, a gente vamos trabalhar, treinar o time para pensar no estadual que vem do Ituaçu, para a gente chegar lá com fé em Deus e a gente está lá. Valeu, Zé. Tudo de bom para você, tá? E boa festa aí com a turma. Valeu, Jaiarão. Boa sorte para vocês também. 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 Música 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 finalizando com sucesso graças a Deus só tenho que agradecer eu tenho que agradecer a Deus, minha família por estar me dando apoio eu tenho que agradecer cada um que aqui veio tenho que agradecer o apoio o nosso prefeito Felipe Brito tenho que agradecer César do Povo tenho que agradecer Almir Pessoa Neide Tranqueiras Silvaldinho e quero agradecer cada um dos meus patrocinadores porque sem eles, que nem eu falei lá no início não tinha como eu realizar e tá fechando aí com chave de ouro e o ano que vem, se Deus me permitir saúde e vida adoremos de novo fazendo e agora nós vamos fazer com a transmissão ao vivo se Deus permitir é isso aí então muito obrigado, tudo de bom pra você e o ano que vem estaremos juntos e também eu quero parabenizar o time campeão Cristalândia quero parabenizar o time de Tranqueira vice-campeão e o time de São José o terceiro lugar enfim eu quero agradecer e parabenizar todos os 20 times 24 times participantes estão todos parabéns e os três que chegou na final chegou por merecer por mérito parabéns cada um dos atletas e parabéns você Jário e sua equipe por esse lindo trabalho maravilhoso que Deus te abençoe sempre valeu é nóis valeu um abraço tudo de bom é isso aí é a nossa TV portal da Chapada Diamantina no final da copinha com o nosso amigo Zói valeu até breve tchau tchau